A história começou com um João meio esquisito Pegou uma caneta vindo lá do infinito E agora tem poderes e coelhos faz bonito É o João Fred Se acaso encontrar o você vai se admirar Diante dos seus olhos ele vai te desenhar Um ser bem desenhado ele vai se transformar O João Fred Com sua tinta ele vai vencer Os inimigos e vai combater Ele não foge de medo e dor Moleque muito irado também animando O João Fred O João Fred O João Fred O João Fred O João Fred